Mesmo contra a vontade, Bezerra se engaja na trama e vai conduzir até o fim. Pronto, a batida telegrama, dois nãos. A campanha se articula por meio de um incrível jogo de astúcias. Como se vê neste combate, o engodo, o despiste, a mentira, são armas tão decisivas quanto as balas de metralhadora.